O Corre Azul, representando a Black Tiger de Patinha, Shoe Suen. O Corre Azul, representando a Black Tiger de Patinha, Shoe Suen. O Corre Azul, representando a Black Tiger de Patinha, Shoe Suen. O Corre Azul, representando a Black Tiger de Patinha, Shoe Suen. O Corre Azul, representando a Black Tiger de Patinha, Shoe Suen. O Corre Azul, representando a Black Tiger de Patinha, Shoe Suen. O Corre Azul, representando a Black Tiger de Patinha, Shoe Suen. O Corre Azul, representando a Black Tiger de Patinha, Shoe Suen. vamos jogar! joga o Thiago do Galado, Thiago! os tios do Galado, Thiago! acabe o Galado! bora Thiago! o Thiago! o Thiago! o Thiago! bora! bora! juta! vai choice! O que é que eu faço? Junte o Josué! Eu estou tirando! Fora Tiago! Fora Tiago! Espira! 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?